O casal José Antônio e Keila escolhe uma sandália para a filha de 6 anos. Os critérios usados por eles são o gosto da menina e a propaganda que ela viu na televisão. Que ela gosta, aí ela pede, aí a gente acaba comprando, cedendo. A gente procura fazer o gosto dela, né? Já a dona de casa Silbene não está preocupada com a moda ou publicidade. Na hora de comprar sapatos para a filha Letícia de 9 anos, a preocupação dela é outra. Vale o conforto, só o conforto. A escolha do sapato ideal para a criança foi tema desta palestra dada hoje de manhã na Urca, pelo médico gaúcho Egon Hennin, dentro da programação da 6ª Jornada Sul Mineira de Ortopedia, que debate as doenças nos pés. Tem que atentar muito para o tamanho do calçado, que sempre tem que ser bastante folgado na parte da frente, lugar para os dedos se mexerem bem. Aí tem que atentar também para detalhes como, por exemplo, o calce do calçado, que o calçado não fique entrando e saindo do pé. A sola, que deve ser fina para crianças bem pequenas, mais grossa para crianças maiores. A parte de cima do sapato superior do calçado tem que ser de um material bastante flexível. A preocupação com a escolha dos sapatos deve ser de todas as pessoas, mas entre as mulheres a atenção deve ser redobrada. Os saltos altos, por exemplo, são os grandes vilões, e muitas não escondem que tem um verdadeiro fascínio por eles. Sou extremamente apaixonada em salto. Sempre gostei. Sou muito exagerada para salto. Os pés não reclamam? Não. Por enquanto não, eu vou ver futuramente. Todo salto faz muito mal. A partir de 3 centímetros já é péssimo ao pé. Então escolher saltos que sejam abaixo de 3 centímetros, e os melhores que tem são os retangulares ou quadrados. Além das palestras, algumas pessoas tiveram a oportunidade de fazer um exame preventivo de graça. Dona Ruth, de 72 anos, fez o teste para detectar a qualidade óssea dela. Se todos tivessem esse conceito de prevenção, quanta coisa seria inventada, né? Quanta coisa. Prevenir o melhor remédio, você faz uma orientação, e a pessoa de uma faixa etária maior tem que fazer exercício e os cuidados de alimentação. Se a população tem essa condição de receber uma informação útil que ela pode usar no seu dia a dia, e evitar problemas no futuro e até no presente, isso para a gente é o nosso objetivo.